Alô meu povo, bem-vindos ao meu canal. Eu tenho um convite muito especial para vocês. Hoje o meu convite é para que vocês venham fazer uma imersão na cultura americana. Vocês vão se sentir dentro de um filme e uma feira. Essa é a Clay County Fair, que é uma feira organizada pela população que mora nessa região. Gente, tem shows, apresentações de animais, muita comida, muita cultura americana, muitos brinquedos. E eu tenho certeza que esse passeio vale muito a pena. Quer saber o que rola aqui dentro? Se inscreva no meu canal, ative o sininho. No final do vídeo, curta, comente, compartilhe. Um beijo e vem comigo! Gente, depois que vocês compram o ticket de vocês pelo site ou fisicamente aqui na feira, você vai entrar pelo portão principal e aqui a gente já vai ter uma série de exposições. Aqui do lado, por exemplo, tem uma mesa com cadeira pintado. É um artesanato da região super bacana. Também aqui na feira tem as exposições de vários tipos de produtos, em gerais, que você pode comprar. Aqui, por exemplo, também um rapaz está vendendo aqueles telhados que vão nas casas dos Estados Unidos. E para quem ama comida, o que mais tem aqui é food truck e tem de tudo que vocês imaginarem. E é maçã do amor, é pipoca, são sanduíces típicos da região. É uma infinidade de comida. Essa feira é super tradicional aqui. Tem 37 anos que ela acontece. E ela é super bacana, porque ela é toda composta pelas pessoas que moram na região, a população em geral mesmo. E aí eles se uniram e prepararam esse evento. Que quando começou, gente, não tinha patrocinador nenhum. Era algo muito pequeno. E hoje tem vários shows, vários patrocinadores. Se tornou uma feira muito grandiosa. E aqui é super bacana. Dentro do parque de diversões também tem bastante food truck de comida. Nem food truck, nem uma barraca, loja de comida. São barraquinhas. É barraquinhas. Gente, é muita atração. Lembra muito os filmes que a gente sempre assiste. Essas feiras que tem esses filmes de adolescentes. Aí é que você participa do tiro ao alvo. E aí você ganha ursos de pelúcia. Ali tem mais de pescaria. Tem os brinquedos mais radicais, assim, ó. Os que eu não tenho coragem de ir porque eu sou medroso. É uma infinidade. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui entre 2 horas da tarde e fecha 10 da noite ou seja se você mora aqui em jacksonville orange park está nos estados unidos ainda dá tempo de participar dessa feira que é muito agradável muito divertido é um convite muito especial gostou do vídeo curta comente compartilhe um beijo e vem comigo e aí